Oi meus amores, tudo bem com vocês? Dando uma passadinha aqui para mostrar o presente que eu ganhei do dia das mães. Gente, vem me desculpar também com vocês que esses dias não tô fazendo vídeos novos, porque eu tô com probleminha na garganta, tô me agripada, mas eu não poderia passar o dia hoje sem desejar feliz dia das mães para todas as mães do meu canal, todas as mães do YouTube, todas as mães do meu grupo falando sobre plantas e vim também mostrar o presentinho que a minha filha Adriana Saraiva me presenteou. Essa simples, essa linda, essa bela orquídea, chuva de ouro, Monsídio, gente. Olha pra isso. Meu presente singelo, mas pra mim muito especial. Olha, muito bom, né gente, gente, ganha presentes. Ainda mais uma orquídea, né? Olha, gente, o detalhe. Olha, que formosura. Que coisa mais linda. Como é que você não agradece? Ela, gente, veio cheinho de esfagno. Aí, eu já tirei a maioria do esfagno. Já coloquei uma casca de pinos e já coloquei carvão, pra ver se ela aguenta um pouquinho. Veio totalmente ressecada. Olha as raízes como estão. Assim que acabar a floração dela, eu vou colocar no vaso maior, pra que as raízes dela fiquem no vaso mais adequado. Tá vendo? E aí, meninas, vocês amaram? Dedico a todas as mães de coração, que vocês tenham um dia de paz, de luz, de amor, sendo que mãe é especial. Mãe é uma dádiva de Deus. A todas as mães maravilhosas, um feliz dia dia das mães. Beijo no coração de todos. Obrigada, minha filha, por você ser uma filha muito especial. Obrigada, Adriana, por cada dia você continuar sendo a minha amiga, a minha filha, a minha amada. Beijo no coração de todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.